Música Bom, Aracati é o 19º município a receber o show Mulher de Lei E a gente está muito feliz em poder trazer a esta cidade maravilhosa O nosso grito coletivo de enfrentamento à violência contra a mulher Através da música do cordel Especialmente hoje aqui no auditório maravilhoso Da FVJ Faculdade de Vale de Caguaribe E nós teremos um público aqui hoje formado de educadores, de universitários Estamos muito felizes em poder compartilhar essa nossa mensagem De não violência contra a mulher aqui em Aracati Música Música Vim aqui falar da mulher guerreira, mulher brasileira que não esmorece Pelo seu talento e sua coragem, a nossa homenagem, pois ela merece Tiro meu chapéu pra mulher moderna que hoje já governa a nossa nação Até no espaço hoje tem mulher e ai de quem disser que ela não tem razão Mulher, 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 você é a força dessa nação Mulher, mulher, a história diz que você tem razão Mulher, mulher, você é a força dessa nação Mulher, mulher, a história diz que você tem razão A mulher venceu Bom, a gente recebeu esse projeto aqui na nossa faculdade, na nossa faculdade do Vale do Jaguari, com muita alegria. Essa é uma causa também que nós abraçamos, enfrentamento contra a violência, contra a mulher, na verdade. E quero parabenizar ao senhor Mário da Penha, ao governo do estado, toda a equipe que está envolvida nesse projeto super interessante, super bonito, que leva a causa da mulher, dissemina a causa da mulher, sobretudo enfrentamento à violência contra a mulher com todo o Brasil, com todo o Ceará. Quero especialmente parabenizar toda a banda, o projeto, tinham simpatia por essa causa que ele abraçou e que certamente vai fazer a diferença. Muito bacana o show Mulher de Lei, músicos refinados, a temática bacana, a forma didática de passar a mensagem de como se fazer enfrentamento à violência contra a mulher. Enfim, é um show que os municípios, as pessoas todas, todos os lugares precisam conhecer, precisam assistir. Isso é muito importante nessa mensagem que tem a finalidade de ser transmitida para as mulheres e para toda a população. Tem mulher piloto, tem mulher ministra que administra com sabedoria Tem no karatê, tem no voleibol e no futebol, ela arrepia No judiciário, no executivo, no legislativo, ela tem poder Mulher diplomata... Mulher diplomata...